Música Na última segunda-feira o Basquete do São Paulo saiu na frente na semifinal do Campeonato Paulista ao bater o Paulistano por 76 a 65 jogando no ginásio do Monumbi Os destaques do São Paulo no jogo foram o Tayroni com 23 pontos, 6 rebotes e 2 assistências e Miller com 15 pontos, 2 rebotes e 1 assistência Agora o Basquete do São Paulo luta para confirmar a classificação para a final atuando fora de casa O segundo jogo está marcado para esta quarta-feira A principal esperança de gols do São Paulo, o Centervante Caleri não viveu um grande dia na final da Sul-Americana no último sábado Acostumado a aproveitar as oportunidades para marcar o argentino, decepcionou e foi um dos pontos negativos do São Paulo na decisão que valia o título da competição internacional Coletivamente o São Paulo não teve a atuação esperada Até por isso esperava-se que Caleri pudesse converter em gols as chances que teve O Camisa 9 foi alvo das principais jogadas da equipe mas a falta de pontaria e a demonstração de nervosismo atrapalharam Caleri terminou a partida com 5 finalizações 3 delas foram no alvo, enquanto 2 foram erradas Na segunda etapa, teve duas grandes chances para balançar as redes e não aproveitou No primeiro tempo, a ansiedade São Paulo ficou simbolizada no número de impedimentos Caleri ficou em posição irregular em duas oportunidades Em uma delas, chegou a passar pelo goleiro mas finalizou desequilibrado depois de um escorregão com o pé de apoio Outro fator que simbolizou o nervosismo foi o número de faltas Caleri foi o jogador mais faltoso da partida com 5 infrações cometidas Duas delas já foram nos minutos finais e na última ele deixou o braço no defensor adversário em uma disputa pelo alto O argentino acabou sendo expulso Na Copa Sul-Americana, Caleri anotou apenas um gol que terminou com o vice-campeonato para o São Paulo Contudo, o argentino ainda é o artilheiro do time na temporada com 21 gols anotados O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira quando encara o América Mineiro pelo Brasileirão e o meio André Anderson pode voltar a atuar pelo São Paulo após mais de 3 meses O jogador de 23 anos está recuperado de dores musculares na região do pubis e já treina normalmente com o instante do elenco A última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 26 de junho Na ocasião, o São Paulo empatou por 0x0 com o Juventude e o jogador saiu do banco de reservas apenas aos 35 minutos da segunda etapa Depois disso, o Meia chegou a ser relacionado para outros dois jogos mas ficou o tempo inteiro entre os jogadores suplentes Desde que foi contratado pelo São Paulo em abril deste ano O Meia participou apenas de oito jogos apenas dois como titular O jogador começou entre os onze iniciais nos empates diante de Fortaleza e Ceará ambos pelo Brasileirão Ao todo, o jogador soma 207 minutos em campo e isso se descobriu Amagôzo e é muito